E nós vamos voltar a falar agora do caso do recém-nascido que foi encontrado morto na zona rural da cidade de Alen Paraíba, nesse final de semana. Vou conversar com o Lucas Peralta ao vivo. Lucas, bom dia pra você. Conta pra gente aí o que tem de novidade em relação a esse caso que chamou a atenção de toda a região que foi registrada em Alen Paraíba no final de semana. Bom dia, Boia. Bom dia pra você que nos acompanha aqui no jornalismo da TV Alterosa. Boia, nós estamos acompanhando bem de perto esse caso junto à Polícia Civil. As investigações estão a cargo do delegado Marcos Vignolo Alves. E, nesse momento, a polícia tenta elucidar quem seriam os pais desse recém-nascido encontrado morto na zona rural de Alen Paraíba. Inclusive, você que nos acompanha, caso tenha alguma informação, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia Integrado da Polícia no número 181. E, relembrando esse caso, o corpo do recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola em um córrego na zona rural de Alen Paraíba, no último domingo. De acordo com o registro da ocorrência, testemunhas contaram que estavam passando pelo local como fazem toda manhã, quando viram uma sacola preta dentro do córrego. Ao retirarem a sacola da água, perceberam que ela estava pesada. Quando abriram o pacote, as testemunhas viram o corpo do recém-nascido com cordão umbilical. O corpo ainda estava enrolado em duas toalhas e um lençol pequeno. As testemunhas acionaram a polícia militar, que foi até o local, e o corpo da criança foi encaminhado para o IML. Portanto, Boia, aos nossos telespectadores, a quem nos acompanha nesse momento, nós estamos acompanhando, junto à Polícia Civil, todos os desdobramentos desse caso, mas qualquer informação sobre denúncia, sobre os pais, quem seriam os pais desse recém-nascido encontrado morto em Além Paraíba, entrar em contato no número 181, diz que denúncia integrado da polícia, Boia. Tá certo. Obrigado, Lucas, pelas atualizações. E só reforçando, a gente sempre fala sobre isso aqui. Quando você faz as denúncias pelo 181, você não precisa revelar a sua identidade. Você contribui com o trabalho da polícia em total anonimato. Nesse momento, a polícia está ali em diligências em Além Paraíba para tentar descobrir quem seriam os pais dos responsáveis por esse recém-nascido que foi encontrado morto. A gente até quis saber um pouco mais com a polícia quais seriam esses pontos que estão sendo visitados nessas diligências, mas nesse momento foi nos dito que está dentro do âmbito da investigação e que no momento oportuno isso vai ser revelado. A qualquer novidade sobre isso que a polícia anunciar, a gente volta aqui para poder abordar esse tema com a nossa audiência.